Bom, eu queria agradecer ao Altacir por esse test drive e claro que eu vou trocar de lugar com ele no volante para ter a minha experiência pela primeira vez a bordo de um caminhão Iveco. Estou aqui a bordo do Iveco, confesso que a gente fica temerosa por conta do tamanho do caminhão mas vou passar aqui o microfone para manter as duas mãos do volante e eu queria que ele explicasse porque eu achei o volante super leve e as trocas de marchas são bastante rápidas desse veículo e eu queria que o Altacir explicasse para a gente. Vamos lá, então aqui a gente vai pegar uma rua aqui, uma linha reta aqui que a gente vai conseguir desenvolver uma velocidade maior do veículo pode acelerar, tem 1800 RPM, mantém o pé no acelerador, pode acelerar, mantém até a oitava marcha as trocas são suaves, rápidas, todas as informações a gente observa aqui no painel do volante pode acelerar, acelera mais, acelera mais, mais, força dá um pouquinho, aí agora eu vou ligar o freio motor e você tira o pé do acelerador vou mostrar a eficiência do freio motor, põe o pé no tapete o caminhão vai parar sozinho, sem a utilização do freio, só com o freio motor a gente observa que você tira o pé do acelerador, o carro automaticamente para e o que isso vai facilitar na vida do condutor, Altacir? uma redução no consumo de lona de freio, uma redução no índice de manutenções uma redução no custo operacional e maior segurança porque se ele precisar frear numa emergência, com os freios frios, a resposta vai ser rápida se ele estiver andando muito tempo com o pedal de freio acionado, os freios estarão aquecidos a eficiência não será a mesma olha gente, a experiência a bordo do caminhão Iveco é impressionante vale a pena você passar na concessionária e conhecer esse grande lançamento e queria agradecer o Altacir e toda a equipe da Iveco que esteve em Teresina e proporcionou essa experiência de condução a bordo eu agora já posso dizer que já dirigi um caminhão nessa minha passagem pelo alto mundo obrigado Altacir obrigado a vocês pela sua oportunidade, um abraço a todos tchau, tchau